Vale a pena ele de novo. O João mora em Londrina. Acaba de chegar na rodoviária para buscar seu filho, que estava estudando e trabalhando em São Paulo. Bom, que saudade. 70. Tudo certo. E aí, como tá a mãe, a Aninha e a cidade? A tua mãe e a Aninha continuam as mesmas, mas Londrina mudou muito. Tá brincando. Se eu te contar, você não acredita. Vamos dar uma volta? Não. Aí você vai ver. Vamos, senhor Adão. Tudo certo, rapaz. Tudo certinho? Tudo certo. Nossa, pai. O que aconteceu com os táxis em Londrina? Pois é, filho. Agora em Londrina, os táxis são todos padronizados. Ah, sim. No mundo inteiro é assim, né? Agora todo mundo acha fácil e o Celadão fatura mais, né? Com certeza. Tá melhorando, né, Celadão? Melhorou muito. Maravilha, hein? E que asfalto lisinho, né? Quando eu saí daqui em Londrina, tava só o caco. Então, o Barbosa tava deixando as ruas da cidade um tapete. O Celadão deve estar economizando um monte na oficina, né? Melhorou muito. Graças a Deus. Bom pro passageiro e bom pro taxista. Vale a pena, ele de novo. No capítulo passado, o João tinha levado o filho para ver a cidade. O jovem acabara de chegar de São Paulo e estava impressionado com a transformação da cidade. Olha, isso aqui também tá bem diferente. Não acredito que finalmente eles arrumaram essa rotatória. Olha só, essas flores. Tão maravilha, né, filhão? Vamos lá negar pó? Eu quero te mostrar uma coisa. Nossa, pai, mas não tem perigo da gente ser assaltado lá, não? Tava tudo abandonado. Calma, filho. Eu tô te falando. Tá tudo mudado. Nossa, pai, realmente ficou lindo, hein, ó. Ciclovia, pista de caminhada, academia ao ar livre. Coisa de primeiro mundo, hein, velho? E você não viu nada ainda, filho. E ainda tem mais? Tem muito mais. Vale a pena, ele de novo. Olha só, rampa de acesso para deficientes. O Barbosa que deu bem de Londrina, hein? Tem muito mais, filho. Postos de saúde, o hospital da Zona Oeste, escolas municipais em tempo integral. Essa é uma delas. Escola e casa é o que não vão faltar. Quer ver? Acredite, filho. Foram 7 mil casas em 3 anos. E se o Barbosa for eleito, vai construir muito mais. Só não entendo por que parte da imprensa daqui fala mal dele, se ele fez tanta coisa boa na cidade. Pura inveja, filho. Além dele ter gasto muito pouco com propaganda para se promover. Como os outros faziam, né? Mais propagandas e menos obras. Quem ganha com isso? Pensa bem. Vale a pena, ele de novo. Você sabe, né? Aqui em Londrina, aqueles que mandam na cidade não fazem nada. E não querem que ninguém faça também. Principalmente busbovore, né? Pois é. Mas... Então é verdade ou mentira o que dizem dele? Olha, filho. Não interessa o que falam dele. Política tem muito jogo sujo. A gente tem que ver o que a pessoa fez. Pra gente e pra cidade. No que você acredita, filho? No que te dizem? Ou naquilo que você vê? Tá certo, pai. Pra mim que estava fora, Londrina passou por uma transformação incrível. E quer saber? Agora eu sou Barbosa. Se ele fez tudo isso pela cidade, ele é bom de verdade. Isso aí, filhão. Garoto inteligente. Então vamos embora. Eu tô louco pra abraçar a mãe e a Aninha, claro. E o Barbosa também, né, filho? Porque hoje tem comício lá no bairro. E o Barbosa também, né, filho?